Excelente oportunidade aqui no centro de Balneário Camboriú, o residencial Garden Plaza da construtora Venturinho. Mais de 2.250 metros quadrados de área de lazer do que há de melhor na construção civil desta região. Um apartamento com três suítes sendo uma master, três vagas para quatro veículos, mais de 150 metros quadrados de área privativa. Entre em contato pelo 47-3264-5757 ou 9969-5757.